Felicidade Felicidade no olhar de quem vê nossa amizade Sente o respeito, prova o gosto da verdade, da união Se a voz do seu coração te levar para a escuridão Eu devo estar por lá, mas é tão natural, tão especial Se um dia falhei, não foi por mal Hoje estou aqui, pra te homenagear Amigo conte comigo, quando precisar Quando precisar de alguém, pra desabafar Quando precisar de alguém, estarei por lá Quando precisar de uma amizade verdadeira Que perdure a vida inteira É só me chamar Quando precisar de uma amizade verdadeira Que perdure a vida inteira É só me chamar Agora, aqui eu quero te falar Eu não poni do Eu gostaria Não poni do Ei distinfo Deixa auned Pode ver É só eu